Fala galera, tudo bom? Diego Figueiredo falando com vocês aqui novamente, antes de começar esse vídeo já sabe, dá o like, curte, compartilha, comenta, faça o nosso trabalho chegar a mais pessoas que precisam da nossa ajuda, tá? Vamos lá, tô aqui hoje na rua André Avelino, mas soube-se dizendo assim, entre o Parque São Rafael, na verdade eu estou na divisa, só pra vocês entenderem, aqui Parque São Rafael, aqui Mauá, isso foi um embate muito grande, até mesmo com a Prefeitura de São Paulo de fato, com o pessoal aqui de Mauá, graças ao nosso prefeito Ricardo Nunes, graças ao nosso vereador Gilson Barreto, que não mediu esforços pra poder fazer isso que vocês estão vendo, tá vendo todos esses asfaltos aqui, bonitinho, lindo, a coisa mais linda? Isso não existia, a menos de um ano atrás isso não existia, fizemos inúmeros vídeos aqui pedindo, fazendo ofício e tudo e não como acontecia, tá? Graças ao nosso prefeito Ricardo Nunes, vereador Gilson Barreto, a gente conseguiu, é uma obra de magnitude enorme, uma via que é muito importante pro pessoal que sai aqui do Parque São Rafael, precisa ter acesso aqui ao Rodoanel, né? E, gente, vou falar pra vocês, essa foi uma obra que foi gasto muito dinheiro público, porém foi uma obra muito bem gasta, porque as pessoas que residem aqui nesse local, nessa parte, precisam ter esse acesso e foi uma coisa muito importante que a gente se orgulha de dizer que a gente fez parte, a gente batalhou, a gente brigou, então, gente, mais uma obra entregue perfeitamente da forma que a gente pede, tá? A gente fez a fiscalização da obra do início ao final, tá de parabéns, então, mais uma vez, eu quero parabenizar o nosso prefeito Ricardo Nunes, parabenizar o nosso vereador aqui de São Mateus, Gilson Barreto, que sem vocês e sem a nossa ajuda, sem toda essa ajuda, todo mundo num comudo aqui pra fazer isso, nada sairia certo, então, gente, muito obrigado por tudo e eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho lá no final da obra, mas, cara, é de a gente se sentir assim, sabe, legiondeado e falar uma coisa assim tão legal assim, porque isso daqui é obra de mais de 10, 15 anos parada, tá? E a gente, através de todo esse comudo aqui que a gente discutiu, prefeito, subprefeito, Roberto também nos ajudou, vereador, tá? O Gilson Barreto não tem nem palavras pra falar o que ele fez aqui, então, gente, muito obrigado por tudo, vou mostrar pra vocês aqui pra, né, depois, até lá no final, vou fazer mais um outro vídeo pra vocês verem, mas o agradecimento vai pra essas pessoas, é o que eu digo, gente, tem algum problema? Porra, chama a gente, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode resolver, porque a gente consegue resolver, e o nosso lema, vocês sabem qual que é, né? É visão, planejamento e resultado. É isso, pra cima. Maravilhoso. Olha que maravilha, hein, velho? Detalhes. Para aqui, 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 só pedir, só pedir, só pedir. Que nóis. Olha, rapazela. Não tô me enxergando, cara. Foi, viu? Meu, olha isso, que tapetinho gostoso que tá essa André Avelina, e quem diria que aquele campo de guerra, que parecia que tinha sido bombardeado pelo Hamas, pela Al-Qaeda, ia ficar esse tapete que tá aqui agora, seria tecnicamente impossível, gente, a gente transitar nessa velocidade aqui, porque o que tinha de buraco aqui, o que tinha de coisa aberta aqui, rio passando aqui no meio, era só na misericórdia do Senhor Jeová, e a gente vê tudo isso daqui e hoje, a gente mesmo se sente orgulhoso, de fato, para a gente ter brigado por isso ter acontecido, dos anos que isso daqui estava aqui parado, e querendo ou não, gente, isso daqui é melhoria não só para o bairro, mas para a nossa comunidade, para a nossa zona leste, tá? E é o que a gente faz, o nosso trabalho é esse, cara, é brigar por vocês aí que verem os nossos vídeos, por mais que a gente saiba que não é uma missão fácil fazer obras do tamanho dessa magnitude que foi feito aqui, que está entregue, mas a gente se sente muito orgulhoso desse trabalho que a gente faz aí, quando a gente vê esse tipo de resultado aí, tá? Então, para quem mora aqui, quem sabe como é que era aqui, sabe muito bem que isso daqui não era brincadeira, não era fácil, quando eu tinha visto isso daqui, parecia um... além de um rio barroso, né? As pessoas eram quase impossibilitadas totalmente de transitar aqui nessa via, né? Tem ainda algumas partes em obras ainda, que é normal, né? Mas a parte de esgoto mesmo, ó, vocês podem até ver aqui na frente que o pessoal está fazendo ali umas... algumas melhorias, mas são só melhorias mesmo, tá, gente? As obras, de fato, já terminadas, daqui é mais para o pessoal da Sabesp, tá? Vocês podem ver que a roupinha é azul e tudo, né? Que são as empresas da Sabesp aí que estão fazendo a parte da canalização aí dos esgotos Mas, fora isso, gente, tá maravilhoso Trabalho, assim, muito bem feito, muito bem executado E é isso que a gente preza, né, gente? A gente fica em cima, a gente fiscaliza, a gente vai para cima A gente briga com quem tem que brigar, a gente cobra de quem tem que cobrar E a coisa, de fato, ela realmente acontece, olha isso Nossa Senhora, que tapete, hein? Valeu, Elivaldo Quando a gente passava aqui, o carro nem passava, olha isso Fala, galera, tudo bom? Diego Figueiredo falando com vocês novamente Estamos aqui hoje na divisa entre o André Avelino Corrojo ou Antunes Maciel, tá? Que foi aqui dentro do Parque São Rafael Essa obra aqui, vocês já viram, vocês sabem o tanto de vídeo que a gente fez sobre isso daqui, tá? Tô aqui hoje para mostrar para vocês o resultado dessa obra Que, tecnicamente, ela já foi entregue Só falta só a parte de sinalização, que é uma parte já da CT, tá? Que a gente já está só aguardando eles virem fazer essa organização O fato é, gente A gente briga, a gente lutou A gente foi para cima, não só a gente como vários vereadores Mas aqui está, para falar para vocês uma coisa muito importante, tá? A gente não está falando de política aqui Mas já falando de política, vou ser bem sincero para vocês Nosso prefeito Ricardo Nunes tem mais de 1.300 obras em execução E algumas delas já até terminaram porque eu não atualizei o calendário lá dentro do Ministério do Planejamento, tá? Só para vocês entenderem, tá? Essa obra aqui passou por mais de 6, 7 gestões de prefeitos Que nenhum, nenhum, gente, ouve bem, nenhum fez, tá? Nenhum O cara pegou e falou, vamos fazer, vamos Pegou o vereador aqui, que é o nosso amigo Gilson Barreto Falou, Gilson, vamos fazer, vou te ajudar, vamos, vamos Pegou na mão, assim, literalmente, sabe o que é pegar na mão? Pegamos na mão e falou, vamos fazer, vamos E os caras fizeram Então assim, quando você chegar na votação, dia e tudo O pessoal fica pedindo, ah, vota em mim, vota em mim Gente, vota em quem faz Por favor, vota em quem faz Meu sincero pedido aqui, porque de verdade No tempo que a gente pede para tanto prefeito que nós pedimos Para tanto vereador que nós pedimos e nenhum fez Que nós chegamos nessas pessoas Prefeito Ricardo Nunes, vereador Gilson Barreto Chegou e falou, vamos fazer, vamos, a gente vai fazer Vamos brigar, vamos, e os caras fizeram Quando vocês forem votar, coloca a mão na consciência e lembre-se disso Lembre-se de quem fez por vocês Porque aqui, ó, teve todo mundo Eu não vou citar partidos, eu não vou citar nomes de ninguém Mas teve inúmeras pessoas que vêm fazer campanha aqui Falando que ia acontecer, ia fazer Não fizeram nada, tá? E as pessoas que realmente fez Eu tenho que vir aqui enaltecer Eu tenho que vir aqui agradecer, tá? Foi o nosso prefeito de São Paulo, hoje Ricardo Nunes Nosso vereador Gilson Barreto Que brigou aqui, faz papo de uns 10 anos Que ele brigou para acontecer isso Só que assim, não adianta o vereador brigar E o prefeito ser contra aquilo Então o que aconteceu foi uma junção Tá? Então o nosso vereador brigou O nosso prefeito acatou E aconteceu E isso daqui é o que está acontecendo aqui agora Essa infraestrutura aqui, querendo ou não Um asfalto novo De ótima qualidade Igual disso, só está apontando Só agora a parte da... De CT Que a parte da CT é a parte que eles vão fazer aqui A faixa de pedestre Vai fazer a repintura aqui das guias Da forma que tem que ser feita Mas de fato a obra, o grosso de fato O que era para ser feito Já foi feito Então o meu agradecimento vai Não só para o nosso prefeito Ricardo Nunes Principalmente para o nosso vereador aqui São Mateus, que é o Gilson Barreto Porque sem esses dois Nada iria acontecer Tá? E é o que eu falo para você, gente A gente briga por você que está vendo esse vídeo Então é uma junção de trabalhos aí Que faz acontecer essas coisas maravilhosas aí Para a comunidade aqui Não só da Zona Leste de São Mateus Como toda englobada aí na Zona Leste Então, gente, lembre-se Nosso trabalho é sério Além de ser sério Ele vai para cima das pessoas E a gente consegue ajudar quem mais precisa Então, lembre-se, gente Nosso trabalho é visão Planejamento E resultado É isso